Estamos aqui na Acrivale, já em véspera da 29ª Expo Vale, que inicia nesta quarta-feira, dia 9 de agosto. Um cenário muito bonito, assim como estão os preparativos aqui no Parque de Exposições da Associação dos Criadores do Vale do Arinos. Nós viemos aqui na noite desta terça-feira, dia 8 de agosto, para vermos como estão os preparativos. Algumas coisas ainda estão sendo montadas, estão sendo planejadas, ou alguns expositores ainda estão colocando aqui os seus trabalhos, os seus produtos. Mas, em resumo, está muito bonito aí nas imagens um pouquinho do que está sendo preparado para você vir na maior festa da região do Vale do Arinos.